Música Está na hora de combiná-los O time de Dinobots liderados por Greenlock Estão todos aqui Soup, Slug, Snar e Sludge Com suas respectivas partes Então vamos colocá-los Um passo de mágica No modo Combiner Então aqui primeiro A montagem tradicional Usando o Soup E o Slug Como braços E aqui o Snar e o Slug Como pernas E Greenlock só tem uma posição mesmo Que é o torso Então vamos montá-lo Música Muito bem Aqui o Vulcânicos Finalmente pronto Finalmente todo combinado Para vocês Eu aposto que muitos de vocês Já estão meio fartos De ver imagens dele Na internet Talvez vídeos de outros revisores Principalmente dos gringos Mas aqui está a minha abordagem Sobre ele E a primeira coisa Que eu tenho a dizer é Eu acho essa figura Sensacional De longe Para mim Esse é o melhor Combiner Que eles lançaram Até agora É uma questão De gosto pessoal Óbvio Mas uma das coisas Que mais me agrada nele É a unidade de cores Já que todos os membros Eles tem essas combinações De cinza com dourado E vermelho Então ele parece É muito mais homogêneo Para quem não sabe Para quem não sabe homogêneo Significa tudo a mesma coisa Numa tradução Em grosso modo Mas enfim Claro que tem algumas coisas Que podiam ser um pouco melhor Como por exemplo A cinturinha dele Ficou muito fina Principalmente porque os braços Ficou muito afastados E tal Mas assim Não chega a ser um grande defeito Mas assim como todos os outros Combiners Tem alguns problemas Em lidar com ele Problemas eu digo É meio complicado Manusear uma figura dessa Porque Como são peças muito grandes Meio que penduradas Até Então uma coisa muito fácil É você querer mexer Por exemplo nas pernas E o tórax Querer cair pra frente Se mexer num braço E desencaixar uma parte Ou outra E tal Mas isso é São Como posso dizer São problemáticas Que todos os combiners Têm Mas Eu acredito que Ele ficou muito bem acabado São poucas as partes Que desencaixam Com muita facilidade Talvez Essa parte aqui de cima Dos ombros dele Tem esse encaixe Conforme você manuseia o braço Tem uma tendência A soltar aqui em cima Mas não é nada assim Que vai soltar E vai desmontar ele todo E ele tem uma leve tendência De ficar inclinado pra frente Vou tentar girar ele aqui Sem Destruí-lo Olha só Eu vou ter que afastar mais Da câmera Então ele tem essa leve tendência De ficar inclinado pra frente Você percebe que é um negócio Que acontece já nas pernas Mas por que? O encaixe entre os pés E os membros inferiores Ele não tem um movimento assim Pra frente e pra trás Isso talvez Isso talvez ajudasse a dar uma regulada melhor Pra que ele não ficasse meio inclinado pra frente Só que assim Mesmo mexendo nele Com essa inclinação Ele não cai Eu acho que é porque Essa combinação De peças Que seriam mãos Nos pés Pra poder Formar um calcanhar maior Resolve essa questão Do equilíbrio E vocês já estão vendo aí Que ele fica bastante Fino, né? Magro Compacto Assim de lado Mas seria bem-vindo Uma mochilinha aqui atrás Talvez pra fazer um Contrapeso Nesse sentido Né? Agora Novamente Como todo combiner Conforme você tenta Mexer algumas cartas Como por exemplo Aqui No quadril Acaba Desregulando Alguma outra parte Então Pra deixar ele numa pose legal Dá um pouco de trabalho Você tem que mexer Ali Aqui Aí você olha Aí não tá muito legal Tá quase caindo Tem que fazer contrapeso Com os braços Mas enfim Deixa eu aproveitar Que eu tô Já dando esse zoom Pra mostrar os detalhes Dele Né? Então vamos lá Deixa eu levantar Minha luminária Aqui Pra vocês poderem Ver melhor Os detalhes Por exemplo Do rosto dele Do rosto dele Tem que levantar mais Ok Com as asinhas dele Ficar bem evidente E o braço E o braço Slug Com a cabeça Do dinossauro Pra cima Que eu acho Uma coisa Muito legal Falando dos braços É... Eles não... As pernas deles Que servem pra encaixar As mãos Não tem aquele problema Que alguns outros Combiner Principalmente da linha Combiner Wars Tinha Que toda hora Ficava desencaixando Uma da outra Eles ficam bem firmes Um no outro E isso é bom Porque daí Quando você quer Flexionar por exemplo O cotovelo E tal Não fica caindo A peça da mão E tal Então é uma coisa Muito positiva Nessa figura Aqui as pernas dele O Snau E o Slug Certo Eu acho muito engraçado O Slug A cabeça do Slug Tá assim Pra frente Porque eu fico imaginando Que o tempo todo Que o Vulcânicos Tá andando Tá fazendo as coisas O Slug Ficar falando Cuidado Tem uma pedra ali Não vai pisar ali Olha o degrau Olha o degrau Ele fica tipo Avisando O que tem lá embaixo Né E o O O Snau É o único Que a cabeça Não aparece Até porque Ela fica dividida Escondidinha ali Né E já falando No Snau Também uma opção Que tem Em vez de deixar A gente pode Será que pode? Não pode Eu achei que dava Pra colocar assim Pra frente Aqui A A A A cauda dele Mas não dá Esquece então Mas é Porque a cauda dele Dividida assim Em dois Tem O único problema Que tem É que Ela pode Atrapalhar O movimento Dessa perna Se você quiser Deixar ela pra frente Né Então tem que Conciliar um pouco E até esse braço Se ficar muito fechado Ficar pegando Nela Mas Enfim Não briga comigo Não gente Que eu fico Pondo defeito Não estou Pondo defeito Estou falando Das características Do Do Brinquedo Tem gente Que Que Acha ruim Quando eu fico Falando dessas Coisas Assim Enfim Deixa eu ver Quanto ele tem De altura Eu tenho quase certeza Que ele é maior Do que as minhas Réguas Não Ele não é maior Ele tem Aproximadamente 29 centímetros De altura Por um centímetro Ele não é do tamanho Da régua Do lado de um Combiner Ours Que eu já mostrei aqui Que é o Menazor Certo Então Ele é Um pouco mais alto Que o Menazor E ao lado Do Superion Também outro Combiner Ours Então aí Três Combiners Muito louco isso Né gente Mais duas coisas Grandes Aqui Pra fazer a comparação Tem o Leader Class Ultramagnus Que Esse aqui É aquela versão Platinum Né Vocês conhecem Principalmente Da linha Earth Ele saiu Aqui Combiner Ours Não foi? Bom Enfim Vocês sabem Qual que é Ele é um Leader Class E tem um Mais antiguinho Aqui Que é o Leader Class Megatron Do primeiro filme Dos Transformers Então olha só O Vulcânicos É realmente Muito alto Bom Deixa eu falar um pouco Das articulações Dele Primeiramente A cabeça dele Vira para os lados Assim É um pouco dura Mas ela vira Normalmente Não vai para cima Nem para baixo Se quiser Se quiser pôr a cabeça Do dinossauro Aqui para frente E abrir a boca Também dá E aliás Isso é até proposital E daí você pega o Enigma Que vem com o Greenlock O Enigma Como eu falei É aquela peça É tipo uma relíquia Que é o que dá poder Ao conjunto Se transformar Num combiner Então você pode pegar o Enigma Deixa eu ver como é que encaixa Eu acho que é assim mesmo É isso mesmo E coloca aqui No peito dele Então vai ficar um negócio assim É meio engraçado Óbvio Por ser a cabeça do dinossauro E ela está Destacando muito Assim do peito Deixa eu colocar de lá Para você entender O que eu quero dizer Fica muito lá para frente Mas enfim A brincadeira é essa Agora voltando a falar Das articulações Esses bracinhos dele aqui Eu prefiro deixar eles mais Discretos Um pouco mais para baixo Assim Senão fica parecendo Duas antenas Ou aquilo que eles são Dois bracinhos Agora Os braços dele É o seguinte Dá para mover Bem aqui Junto da Daquela peça quadrada Que encaixa No combiner E aí depende Do que você fizer Em cada membro Por exemplo O SUP SUP Nessa posição Dá para mover aqui Como se fosse o cotovelo dele Aqui em cima Algumas pessoas Eu tenho visto Que preferem deixar Nessa posição Aí tem que arrumar aqui A mão dele Para poder Ficar certo Porque nessa posição Você tem o cotovelo Mais aqui embaixo Certo Eu acho que esteticamente Esteticamente não É Anatomicamente falando Fica melhor Tomando por medidas O corpo humano Então o cotovelo Vai ficar um pouco Mais embaixo Certo Então é uma opção Só que Eu particularmente Não gosto muito Porque fica esse buraco Aqui Mas é uma coisa Muito pequena A mesma coisa Acontece aqui Desse lado No Slug O cotovelo Que ele vai ter Nesse modo Vai ficar Aqui em cima Certo Eu não acho ruim Porque Olhando bem Vai ficar Mais ou menos Na altura Aqui no meio Assim como se fosse Na barriga dele E tá ok Mas também tem A mesma opção Se girar Aqui na cintura E pegar Arrumar aqui A mão dele Aí tem a opção Do cotovelo Ficar um pouco Mais embaixo Certo Talvez fique Um pouco melhor Em relação Ao corpo dele Só que Vai A parte da frente Do braço dele Vai ficar Todas essas coisas Assim aparecendo Aí vai Do gosto Do freguês Uma coisa interessante Que ele tem A cintura Que move Aqui em cima Essa cinturinha Fina dele E Aí tem Essa parte Aqui Levantando A tanguinha Dele Dá pra regular Todas essas partes Assim Você pode deixar Mais pra fora Mais pra dentro Do jeito que Tá regulado Aqui Ele fica Nessa altura Que eu mostrei Junto dos outros Combiners Um pouquinho Mais alto Que o Menacer Por exemplo E considerando O jeito Que é a cintura Dele Eu acho Que é A posição Ideal Certo É E eu gostaria Que tivesse Uma trava Aqui Pra ficar Fixo Mas não existe Uma trava É só Tanguinha Pendurada Assim por cima Mesmo Mas vamos lá Continuando A falar De articulações Eu nem vou Mexer nessas coisas Aqui Porque É Aquele problema Que se eu Mexer aqui Ele vai ficar Torto De lado Quero mostrar Aqui embaixo Onde os Membros inferiores Juntam No robô Dá pra fazer Isso aqui Dá pra virar De lado Que é Como se fosse A rotação Da perna Ok E Obviamente Eu tenho que levantar Um braço Aqui pra poder Mostrar pra vocês Obviamente Isso também vai Funcionar Como o joelho Tô fazendo Tô tentando Me encaixar Aqui pra poder Mostrar O joelho Vai ficar Até aqui Né Isso vai funcionar Nos dois E o pé Obviamente Ai Desabou alguma coisa Aqui do meu lado O pé Vai virar Dos lados Assim Isso permite Várias posições Música Tão Música Se inscreva no canal E aqui um look de como ele fica com os membros invertidos Então eu coloquei aqui embaixo o slug e o soup E nos braços a gente tem o snarl e o sludge E é isso aí galera Eu agradeço por me acompanhar em mais esta revisão E a turma dos Dinobots aqui agradece também a sua companhia E até a próxima aqui na Dinastia Transformers Tchau